Olha só gente, boa tarde a nós aqui ó, domingo é tarde, nós só de boa aqui ó, esperando a caixa encher. Olha meus olhos em medo de mim. É o que? O que tem em teus olhos? Tem um negocinho assim. Você maquiou a sua hein? Moço, você tá linda né? Gente! Você é linda? Gente, a gente acabou de gravar um vídeo, a gente se maquiando. E se eu falo de meu vídeo, do mundo inteiro. Tchau! A gente tá em mamina. Não, não, a mamãe vai gravar, nós sentarmos aqui. Gente do céu, ela já ficou com raiva gente, mas não incomoda não gente. Ó, é domingo de tarde ó, nós em casa passamos o dia todo, nós tomamos banho agora, certo? Elas estavam brincando com a prima delas e agora nós estamos aqui enchendo a caixa que eu tinha esquecido. Não pode jogar pedrinha. Aí amanhã elas vão para a escola o dia todo. O dia da manhã elas passam o dia na escola. Né Tereza? É! E eu ainda vou terminar de fazer a roupa delas de quadrilha e terminar de arrumar no caso, né? Que já tá pronta, mas falta uns detalhes que eu tô colocando pra ficar mais bonita. Eu tô organizando. Dá o lar, certo? Essa é a rotina da gente. Mas é muito bom morar na zona rural, certo? Beijo gente, fica com Deus.